Salve galera, beleza? Eu sou o Shell, trazendo mais um vídeo pro canal, mano, mais um vídeo aqui, então já dê seu like, se inscreve no canal quando for inscrito, ativa a sua notificação, vira a memória que você tá ajudando abaixo do canal e segue lá no Instagram. Vocês viram aí que eu vou tá dando a notícia aí, mano, sobre o evento Blocks, vai tá chegando aí, se vai ter item grátis, se não, vou tá falando tudo aí, lembrando que nem nada confirmado de item grátis, então é isso aí, bora lá pro vídeo. Bom, primeiro eu vou tá explicando que é o evento Blocks, eu acredito que muitas pessoas não saibam, mas o evento Blocks é um evento que tem, deixa eu ver, todos os meses de fevereiro no Roblox, no momento do dia 20, pra lá pra frente, eu não sei a data confirmada, e nesse evento são juntos, é, tipo, junta todos os jogos do Roblox, aí eles fazem uma votação entre os caras lá do Roblox, fazem uma votação de maior jogo, maior jogo destaque, essas coisas aí, mano, e com isso eles ganham alguns prêmios, mano. E, pelo que eu sei, eu não sei se isso é verdade, mas o que eu tô sabendo, que o evento Blocks de 2019 foi o primeiro evento Blocks que deram item grátis, os item grátis eu postei todos no canal e ensinei como ganhar, se você era inscrito antes, você sabe como é ganhar, e lançaram, acho que foi 6 itens, eu não me lembro, porque um ano atrás lançaram alguns itens, eu vou tá mostrando pra vocês alguns itens que lançaram, e com isso, mano, eles fizeram, tipo, uma plateia lá, pô, mano, esse negócio foi ao vivo, ao vivo esse evento Blocks, E, mano, tiveram esse, esse negócio do Roblox aí, e com isso, mano, tinha uma sala, tipo, uma sala C, que você poderia comprar uma cadeira, mano, eu não sabia o preço da cadeira, mas eu lembro que o Marcelo comprou a cadeira, e com essa cadeira, a partir que você comprava, ficava com o seu nome. É disso que eu me lembro, mano, lembro de muita coisa, mas provavelmente quando o evento estiver perto, eles vão lançar, vão apostar umas coisas, aí eu mostro pra vocês, vocês ficarem por dentro de tudo, beleza? Beleza, mano, então aqui eu vou mostrar os itens aqui do evento Blocks passado, ele tem esse gato aqui, esse gato, seu nome, gatinho colocando o ombro, nós entravamos no mapa, fazíamos missões, pegávamos algumas coisas, ganhávamos a badge, e ganhávamos o item. Eu vou estar experimentando aqui, mano, ele fica no ombro, quando eu ganhei assim, mano, que eu ganhei ele, é, eu não usei ele, olha lá, ele fica no ombro, tá bugado, o cara, esse avatar, e aproveitar se você não fez essa batalha aqui, ó, faz aí, tem esse avatar, e tem outro, mano, então faz aí, tem esse aqui, esse gatinho também, também tem essa capa aqui, tem outros itens aí também, pra sair de papelão, tá ligado? E esse aqui é uma capa, é, a capa, né, a capa, mano, a capa não tá dando pra ver muito, por causa que tá meio que bugado ali, tá meio que bugado, mas dá pra ver um pouquinho aqui, é uma capa bonitinha, assim que no seu evento, muitas pessoas usaram ela e fizeram a batalhazinho, bem legal, também tem um óculos aqui, mano, que é esse óculos de papelão, ele, não, óculos de papelão é o que eu falo, né, mas ele não vai dar pra ver direito, por causa que eu já tô usando um óculos, e eu não acho muito amigável tirar ele agora, tá ligado? Olha, foi que ele ficou muito bugado, não dá pra ver, ele ficou muito bugado, tá bugado por causa desse óculos, eu não tô usando a exceção que tinha como remover, pode ser uma nota, mas é aquilo ali, tem um óculos também, tem esse chapéuzinho aqui, tem outro item também, mano, que eu esqueci de pegar ele, eu acho que são mais dois, é, acho que são mais dois, eu esqueci de pegar eles, mas eu vou pegar aqui, só vou mostrar aqui, essa daqui é a cartola de pipoca, esse item aqui, mano, essa cartola de pipoca, muitas pessoas pensaram que ele ia ser deletado, Porque ele lançou o item, e depois de uma semana, mano, que ele lançou esse item, porque esse item era pra sair junto com os outros, e ele saiu muito tempo depois, mas eu vou pegar os restos aqui, porque eu esqueci, porque o negócio é doido Beleza, eu peguei os dois que faltavam, são essa gravata de borboleta, que ele é no mesmo tema que aquele, que aquele óculos aqui, no mesmo tema que esse óculos, deixa eu até deixar ele junto aqui, deixa eu remover aqui, só pra ficar aqui, ó, ok, mano, essa aqui é a gravatinha, mano, aquela gaga, 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 a gravata, mano, é, gaga de borboleta, gravata de borboleta, eu tô me embolando pra falar isso, gravata de borboleta, eu falei que é pra papelão, mas ele é meio que dourado, Aqui ó, papelão, é porque tem alguns que tem um nome diferente, mas ele ó, gravata de borboleta de papelão, FVM, beleza aqui, já tô usando ele aqui, mano, como mano, eu lembro que quando lançou o item, todo mundo sabe, quando lançou o item no Roblox, todo mundo usa, porque, mano, nós é foda, mano, na moral, nós é foda, e o bagulho é doido, E esse aqui é a gravatinha de borboleta, bem topzão aqui, e também tem essa daqui que eu esqueci de mostrar, mano, que sim, deu uma asa grátis, só que, uma asa também de papelão, tá vendo, nem todos tem o nome, é, de papelão, daqui é douradas, bloques, e os de cá também tem o nome aqui, ó, escuro, douradas, só esse aqui que tem o nome de papelão mesmo, mas, eu acertei na teoria, e deram essa asa grátis aqui, mano, asa grátis de papelão, eu nem lembro como é que conseguia pegar ela, mas eu lembro que eu peguei todos os item grátis, Mano, é assim, mano, lançou item grátis, eu recomendo todo mundo pegar, porque depois não vai dar pra pegar mais, e a asa carregou aqui, ó, tô com três asas de papelão, e a asa de borboleta grátis, lembrando que você não pegou essa asa, e esse chapéu aqui, mano, essa, ó, tem a asa, a toca, tem um negocinho de colocar na boca, que é de panda, é panda, eu falo, mano, eu não sei se é de panda, de urso, mas eu acho de panda, porque panda é preto e branco, e também tem um negocinho de coração a colocar na cabeça, Se você não pegou, mano, visita o canal aí, e pega lá, esse aqui foi os item aqui do Bloxburg passado, só remover aqui, mostrar direito, a gravatinha aqui, mano, a asa, o óculos, também temos aqui, o gatinho, que é o, eu esqueci como é o nome dele em inglês, o gatinho, temos aqui, essa capa aqui também, vermelha, mano, e também temos aqui, esse negócio de papelão, furam esses itens aqui, ó, seis itens, tá vendo, eu cortei sete, ó, seis itens aqui, ó, três, seis, seis itens aqui, deram de graça aqui, mano, então, tomara que esse ano, também, dê item graça, se você quer, mano, comenta aí, se você quer, e já deixa o like também, e manda o vídeo pra um amigo, beleza? Beleza, mano, estamos aqui no Epic Miguense, pode ver aqui, essa aqui é a nova skin oficial do canal, mano, comprei essas estrelas aqui, essas estrelas aqui, são bastante, cara, como é essa? Essas estrelas aqui são bastante, cara, uma camisa verde, tag pro, e um shortinho aqui, não muito legal, quem é esse cara? Esse cara aqui é um pequeno, confundo, então, essa carta daqui, essa é a nova skin oficial do canal, espero que vocês gostem dessa skin aqui, ah, não! O negócio trollou, o negócio do Ben 10, ah, qual foi aqui, ó, essa daqui é a nova skin oficial do canal, galera, essa daqui, com esse rostinho piscando aqui, essa cara de sapo, e esse negocinho aqui, tá, galera, E salve para o Vani, salve para o RG, salve para o Doutor, salve para, man, calma, não deixa o nome dele aqui, Mansu, salve para o Mansu, salve para todo mundo aí, mano, tá, aqui, mano, a galerinha que me seguiu aí, mano, não sei porquê, mas, a minha skin tá bugada, a minha skin que eu coloquei preta, eu coloquei a skin do Boris, e pra mim a leite tá bugada, ó, aí, ó, tá sem camisa, Eu perguntei para os caras que tá com camisa, eu não tô entendendo é mais nada, deixa eu meter bala nesses caras aí, Calma aí, se vir nessa reta aqui, toma um tiro, mano, Epic Minigame, é um jogo muito bom, já dei um tirinho lá, dois, não, acho que é outros caras que devem tirar, Epic Minigame, é um jogo muito bom, por quê? Ele tem vários minigames dentro do minigame, doido, é que surreal, doido, muito bom, é? Ele é que nem o, oxi, olha lá a parada, olha lá a parada, não é tal, ele é igual o RIPO Minigames, é vários minigames dentro de um soldo, ó, Matei a menininha, GG, só matar esses caras aqui, tá parado aqui, eita, doido, tem uns 300 caras atirando em meio, também não dá não, né, isso aqui tá morrendo, NÃO! Que isso, cara, pra quem matar, mano, por que minha skin tá assim, bugado, olha, com essa camisa aqui, não, calma, eu vou desbugar essa camisa, eu não vou ficar o vídeo todo com essa skin bugada, Pronto, agora o Shellzinho voltou bonito, mano, o Shellzinho voltou bonito, agora não tá bugado, eu tive que reentrar no jogo, para minha skin ficar aqui, mano, na moral, dá uma nota pra essa skin, doido, A skin, esquece que eu coloquei o nome de boy, por que essa roupa do boy aqui, é a roupa do jailbreak, né, mano, pra você fingir que tem o boy, spa, tá ligado, E tem uma galera no servidor aqui, mano, se eu não tava hack, só que eu não falei nada, que eu tava arrumando skin, deixa eu falar pra eles mandar salve aqui, porque eles não sabem o que eu tô gravando, Fala pra eles mandar salve aqui, mano, aquele coraçãozinho que eu coloco aqui, fala pra eles mandar salve aqui, mano, se você quiser jogar comigo, mano, Só se você precisar, meu nome é Shellblocks, hein, mano, se você quiser Shellblocks, hein, clica em seguir, manda a dd também, Porque aí vai, isso é o confio, você decidir, virar membro aí, e fica mais fácil, então, salve aqui para o Mansover, Salve para o Gabriel, salve para o Bruninho, né, salve pra todo mundo aí, mano, salve pra todo mundo, deixa eu seguir os caras aqui, mano, Os caras gostam de foda, não, calma, eu te sigo, eu te sigo, eu te sigo, bora pro minigame aqui, esse minigame aqui é onde eu congelar, mano, Nós estávamos no minigame, que era na água, o minigame era muito bom, e aqui tá toda a galerinha aqui, deixa eu andar aqui pra tudo aparecer no vídeo aqui, Ó, galerinha aqui, os caras com skid mil robux, e fala que eu sou rico, ô, conha, uma asa, uma asa, mil robux, e os caras falam que eu sou rico, Bora, time vermelho, time vermelho, deixa eu falar aqui, gotinha, gotinha, time vermelho, bora, 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 time vermelho, vamos mandar, E o Caio aqui também, o Caio, eita, não vou na frente não, vou na frente não, porque os caras, calma aí, tem que ficar de camper, né, tem que ser camper, Tem que ser camper, calma aí, deixa os caras vim de bocão, ó lá, lá do outro lado, ó lá, se liga, vou congelar aquele ali, ó, 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 nem vai, Oxi, cadê o cara, teleportou? Não! Cadê meus amigos? Ah, mano, cadê os caras do meu time, doido? Sobe aqui em cima, oxi, doido, eu nem vi o gelo do cara chegando, Esse cara, cadê os caras do time azul? Sobe aqui, doido, vem, ok, ele vai ajudar aquele cara ali, aquele cara, ajudou, meu Deus, é, os caras do time, oxi, ahn, Ah, não vai perder, mentira, mentira, vem, menina, menina, você que vai ajudar nós tudo, menino, meu Deus, mano, essa menina não sai daí, véi, Mano, era pro time ficar todo junto aqui em cima, só que eles não ajudaram, ó, agora o cara vai vir aqui, ó, vai mandar mensagem, ó, Ô, louco, bruninho, humilde, bruninho, humilde, lembra o tempo do meu time? Ele veio aqui e não desejou o meu mal, ó, só falta os caras vim aqui, véi, Tô mostinho, tô mostinho, cadê, mano, o que que os caras do meu time tá falando aqui, véi, ahn, não, véi, Cadê os caras, doido, eu falei go time, meu time não vai junto, doido, ó, os caras, me ajudam, me ajudam, Tiver May tá muito mal, mano, então quando tiver na próxima partida, aí, 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 ganhamos, como? Como isso é possível? Ó a minha mágica, mano, como isso é possível, doido, ficou metade do meu time congelado, E do nada nós ficou, mano, eu tenho um Robux, mano, se eu tivesse mais Robux aqui, eu ia escolher um minigame, Eu tenho um Robux, vou mostrar aqui, ó, eu preciso de mais 14, hã? Um minigame não é 14? Eu tenho um Robux, aqui, ó, você precisa de mais 13, é, eu preciso de mais 13 Robux, Aí, eu conseguiria comprar, mano, geral, tá pensando que eu vou comprar aqui, mas eu não vou comprar, mano, Eu sou top 1 aqui, mano, sou top 1, deixa eu seguir os caras aqui, seguir aqui, mano, Lembrar, se você quiser que eu te sigo aí, mano, é só você entrar no meu servidor comigo, E falar, Xelme, segue, Xelme, segue no Roblox, aí eu te sigo, não, mano, eu fiquei seguindo os caras aqui, esqueci do jogo, doido, Eu fiquei, eu insisti aqui, esqueci do jogo, deixa eu seguir o Gabriel aqui, seguir o galerinha aí, mano, Olha, eu quero seguir mil pessoas no Roblox, mano, eu sei que isso vai demorar um pouco, mas eu quero seguir geral, Quando tiver na próxima partida eu volto, pra não demorar muito, beleza, esse minigame aqui é o seguinte, Não vai ter que ir abrindo várias portas, esse minigame aqui, só uma pessoa ganha vai abrindo altas portas, Uma porta vai levar alta, lembrando que tem mais 20 milhões de portas, tem 20 milhões de portas, Lembrando que você vai abrindo, abrindo, aí só uma aqui, olha, ui, achei, mano, sou muito sortudo, Agora o que que eu faço? Vou saindo assim, não, deixa eu ver, não, o bom de você sair na frente é você ir fazendo isso aqui, Mais ou menos que os caras vão ficar seguindo, já que tava pra lá, a próxima vai tá pra cá, quer ver, não, não tá aberto, Não, mano, tem que tá aqui, tem que tá aqui, me tira, 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 Ai, mano, eu segui minha teoria, minha teoria era muito errada, vai, vai, não, pra lá não tá, fala aqui, aqui, ganhei, ganhei, Mano, sou muito amor, gente, gente, h approximate, como não, meu Deus, abriu a maior linha das portas, Não, mereci ganhando, na moral, comentei, galera, se eu mereci ganhar esse aqui ou não, eu não, quase ganhei, não, eu mereci, eu mereci, eu mereci, Agora esse minigame, calça o bloquinho, calça o bloquinho, se esse aqui, ah, esse aqui é aqui um time, vai esconder os blocos, E o outro vai ter que achar Simplesmente isso, mano, olha essa skin aqui, doido, mano Skin bonitinha, doido Só que ela é meio cara por causa desse capacete aqui Não muito, cara Eu acho que menos de 100 Robux Você consegue fazer essa skin, doido Deixa eu ver, vou esconder um bloquinho aqui Não, não tem como esconder um bloquinho aqui Tem que ficar verde É, tem que ser Mano, como é que... É pouco segundo, doido, pra esconder Tem como esconder nas árvores? Não Ah, eu vou esconder atrás dos barril Aqui, olha, mano, eu tenho Os trion de bloco, eu não escondi nem Colocar tudo aqui O cara que vem aqui vai achar os bloquinho tudo O cara vem ali e vai achar os bloquinho tudo Agora é a hora Que eles começam a procurar, e agora nós temos Que procurar os vermelhos Olha aqui, o cara que fez aqui também É só pisar pro cima ou só? O cara fez igual eu, entregou o jogo, tá ligado? Que acharam, achou tudo Olha aqui, o cara que é isso, doido Só pisar pro cima, falta três, falta três Cadê? Por que não tá ali? Falta um Falta um pra nós ganhar Tomara que o cara não ache o meu que eu coloquei GG, mano, GG O cara não achou o meu Os que eu coloquei num lugar muito aleatório Mas galera, o vídeo já ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, por favor, deixa o like Se inscreve no canal se não for inscrito Quem puder me ajudar compartilhando aí, mano Vai ajudar bastante Muito obrigado a galerinha aqui, mano Mostrar todos eles aqui A galerinha aqui Quem entrou no servidor e tá participando Do vídeo, tá aparecendo aqui no vídeo aqui Eu também, mano, Gabriel Todo mundo aqui, Isabela, Juju Alguns são aleatórios do servidor, mas Salve pra todo mundo aí, mano Se eu não mandei salve pra você Foi mal Mas galera, o vídeo já ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Tamo junto e... Tchau! 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 Tchau, tchau.